Eu tô aqui, gente, dá pra se ocupar O que é isso aí? Olha a linha aqui Olha a linha aqui Isso aí, isso aí, você está até educação Que você abriu o banheiro desse jeito? Que ruim, que ruim Ai, meu filho Ai, meu filho Vai chorar, vai chorar Olha lá Olha, olha Tá mesmo? Mas a culpa do que eu vim aqui hoje é a Valéria Olha a Valéria aí Olha a Valéria E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, Chiquita E aí, Chiquita Boz dela Deixa o boz dela Assim não Vai, deixa o baritinho Vai querer Ih, vai querer Quem? 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 Quem é esse? A minha está sabendo de coisa ali, ó Está entregando o serviço ali, ó Bastião? O que é Bastião? O que é Bastião? O que é Bastião? O que é Bastião? Vai, deixa o baritinho Vai querer Bastião? O que é Bastião? Meu Deus do céu Meu Senhor Minha, tu veio Ai, que bom Como que tu soube? Vai, mãe Antes de acordar lá, mãe Eu vou te dar um 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que será? Legenda Adriana Zanotto